Fala ao vivo aqui do Sério de Barros, no Rio de Janeiro, no Complexo do Maracanã. Hoje é o dia da 15ª edição do Grand Prix de Atletismo no Brasil, que vale para o Circuito Internacional da Federação de Atletismo. Nós teremos grandes feras aqui, como por exemplo o americano Alan Johnson, que é bicampeão mundial e campeão olímpico no 110 com barreiras. E presença de brasileiros famosos, como o Robson Caetano, sempre uma atração. Sanderlei Parrela, que já tem índice para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg no Canadá. Aliás, para os brasileiros, esse vai ser o grande barato, conquistar um índice para participar dos Jogos Pan-Americanos. O professor Lauter Nogueira, técnico de atletismo, está aqui com a gente. Quais os brasileiros que a gente pode esperar, Lauter, que vão conseguir o índice? Nós temos dois atletas que já têm índice em outras provas e que tentaram aqui índice em outras provas. Por exemplo, Claudinei Quirino já tem o índice nos 200 metros, ele tentará os 100 metros. Sanderlei Parrela conseguiu o índice nos 400 e vai correr, vai correr forte para os 800. É bem provável que os dois consigam carimbar, fazerem dois carimbos em seus passaportes para Winnipeg. Vale a pena você acompanhar o encontro internacional de atletismo com gente famosa, com grandes atletas. Fique ligado no Esporte Espetacular. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. E o Esporte Espetacular fala ao vivo aqui do Célio de Barros, no Maracanã, Rio de Janeiro. E vamos começar a curtir as emoções do Grand Prix de Atletismo do Brasil em sua 15ª edição. A primeira prova que nós vamos acompanhar ao vivo é a prova dos 110 metros com barreiras para os homens. A prova de grandes estrelas do Grand Prix de Atletismo. Nesses 110 com barreiras, nós temos a presença do Alan Johnson, atleta que é bicampeão mundial, atleta que é campeão olímpico. E é o recordista do torneio com o tempo de 13 segundos e 37, tempo que ele marcou em 1998. Serão oito atletas participando. Agora é hora exatamente da gente conferir os favoritos dos 110 com barreiras. Olá pessoal, eu sou o Cleverson de Oliveira e vou correr os 110 metros com barreira, daqui a pouco. Mas antes, fique por dentro dos recordes. A melhor marca mundial para a prova é do britânico Colin Jackson, 12 segundos e 91 centésimos. O recorde do meeting é do americano Alan Johnson, 13 e 37. A marca brasileira e sul-americana é de Pedro Paulo Chamuleira, 13 e 54. Eu vou encarar a fera Alan Johnson, recordista do torneio. Não vai ser fácil, é por isso que eu conto com a sua torcida. É a sua torcida pelo Cleverson de Oliveira, por todos os brasileiros que participam da prova e para você curtir um grande atleta, um dos principais do mundo, o Alan Johnson. Vamos lá, raia a raia, saber quem vai participar da prova. Na raia de número 1 está aí o brasileiro Cleverson de Oliveira com a camisa número 21. Na raia de número 2 nós teremos Steve Brown, ele é de Trinidad e Tobago. Na raia de número 3 com o número 45 Larry Wade dos Estados Unidos. Na raia de número 4 a grande fera, o bicampeão mundial e campeão olímpico Alan Johnson, americano, que corre com o número 11. Na raia de número 5 com o número 27, outro americano Dudley Dorival. Na raia de número 6 nós teremos a presença de Márcio de Souza, brasileiro, com o número 46. Na raia de número 7, Rodrigo Paladino, outro brasileiro, ele corre com o número 84. Estes são os atletas da prova dos 110 com barreiras. O nosso Lauter Nogueira, comentarista, técnico de atletismo, está aqui com a gente. O Alan Johnson é o grande favorito da prova, Lauter. É, indiscutivelmente. Agora vieram dois atletas que querem estragar a festa do Alan Johnson. O Larry Wade dos Estados Unidos também, Dudley Dorival, eles têm tempos ainda esse ano abaixo de 13,40. Então estão credenciados a brigarem até a linha de chegada e fazendo jogo duro com o Alan Johnson. É difícil, é bicampeão, é campeão olímpico, mas vai ser uma prova duríssima, talvez a de maior índice técnico nesse torneio. A imagem bonita do Rio de Janeiro, a imagem do Célio de Barros, um domingo de tempo muito bom aqui no Rio. E o sol, o calor, uma temperatura que é até boa, gostosa para os atletas. E nós vamos curtir. Aí na raia de número 4, o Alan Johnson, o principal atleta desta prova, um dos principais desse Grand Prix. A largada foi dada, eles vêm, vão passando as barreiras. Da esquerda para a direita, as raias, de 1 até 7. Na raia de número 4, o Alan Johnson. A briga é boa com o Larry Wade na raia de número 3. E Larry Wade consegue a vitória. Larry Wade na raia de número 3, com esse tempo extra-oficial de 13h50. O americano, que o professor Láuton Nogueira acabou de dizer, veio para tentar estragar a festa do Alan Johnson. E ele consegue. Vence a prova dos 110 com barreiras. Larry Wade dos Estados Unidos. Você está revendo aí. É uma prova muito rápida, menos de 14 segundos. Veja como o Wade vai brigando até a metade da pista com o Alan Johnson. E na última barreira ele consegue ultrapassar o americano bicampeão mundial, campeão olímpico e ficar com a vitória. Larry Wade dos Estados Unidos. Vence a prova dos 110 com barreira. O Alan Johnson ficou na segunda posição. E o Renato Ribeiro, sempre ligado ali na linha de chegada, conversando com as principais estrelas do Grand Prix, veio uma vitória que pode ser considerada até surpreendente. O Alan Johnson ficou para trás. Deu vitória para o Larry Wade. Renato Ribeiro. Aqui com o Alan Johnson, Kleber, que surpreendentemente perdeu. Vou perguntar a ele se ele esperava perder aqui no Rio. Você esperava perder aqui hoje? É. Eu nunca esperava perder. Bom, ele disse que nunca espera perder. Mas vou perguntar a ele o seguinte, porque ele ficou muito perto já do recorde mundial. Há três anos ele ficou a um centésimo do recorde mundial do Colin Jackson. Vou perguntar a ele se ele pretende bater esse recorde mundial esse ano, ou quem sabe antes da Olimpíada do ano que vem. Três anos atrás, você estava muito perto do recorde mundial. Você acha que ele pode perder o recorde mundial este ano, ou antes da Olimpíada? Não. É difícil? Sim. Bom, disse que é difícil. Realmente, o Alan Johnson parece um pouquinho chateado pela derrota. Agora a gente vai até a repórter Ana Zimmermann, que ela está acompanhando outras provas do GP Brasil de Atletismo. No salto triplo, são oito competidoras. Cada uma tem direito a seis saltos. O destaque até agora é a tcheca campeã mundial do salto triplo, Sarka Kasparkova. Aliás, Sarka vai saltar nesse momento. Mas já no primeiro salto, ela chamou a atenção da torcida. Primeiro que pediu aplausos de todo mundo, e fez a melhor marca até agora. 14 metros e 9 centímetros. Mas ela está só 2 centímetros à frente da grega Paraskevitsamita. E Sarka vai saltar nesse momento. As competidoras estão no terceiro salto. Você está vendo, você está vendo nesse momento, o salto de Sarka Kasparkova, da tcheca campeã mundial. Agora vamos conferir a animação da torcida com a repórter Glenda Klosovski. Ana, inclusive o namorado e o técnico da Sasha, o Michael Fogani, assim que chegou ao Brasil, ele deu a seguinte declaração. Ele disse que o samba acaba ajudando os atletas ali, lá embaixo, na hora da competição. E vocês vão saber o porquê. Eu estou aqui na bateria Mirim da Mangueira, que de Mirim mesmo, só tem o tamanho como luzinho. Olha, de apenas 4 anos. Vamos saber o porquê que arrepia os atletas lá embaixo? Vamos lá? Com vocês, a bateria Mirim da Mangueira. Vamos lá. Ih, essa bateria está devagar, gente, hoje. Vamos lá. Agora sim. A bateria Mirim da Mangueira manda ver no som. O Alan Johnson mandou ver no mau humor depois de perder para o Larry Wade na prova do 110 de Copa Verde. E a gente vai continuar acompanhando no esporte espetacular as provas mais importantes do chefe de atletismo do Brasil. Aí o resultado final, o Larry Wade em primeiro com 13,49. Em segundo, o Alan Johnson com 13,57. E em terceiro, o brasileiro Márcio de Souza com 13,76. Daqui a pouquinho, tem os 100 metros rasos. Uma das provas mais nobres do atletismo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Nós voltamos a falar ao vivo aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã, no Célio de Barros. Agora é a prova dos 100 metros rasos para as mulheres. Os 100 metros rasos, uma das provas mais emocionantes do atletismo. As oito atletas que participam da prova, tem gente boa correndo e as favoritas. Você fica conhecendo agora aqui no Esporte Espetacular. Eu sou Cleide Amaral. Estou pronta para correr os 100 metros. Mas antes, você vai saber quais são os recordes da prova. A melhor marca mundial é da americana Florence Griffith Jr., 10 segundos e 49 centésimos. O recorde do meeting é da outra americana, Gwynn Torrance, 11 segundos e 7 centésimos. A marca sul-americana é da Jennifer Innes, da Guiana, com 11 e 26. E a brasileira é de Lucimar Aparecida de Moura, 11 segundos e 30 centésimos. Minhas adversárias mais fortes são a americana Carleth Guidry e Chandra Sturpp, das Bahamas. E a brasileira Cátia de Jesus. Quero ver a sua torcida. A Cleide Amaral, então, deu um toque para você de quais são as favoritas para a prova. A Cleide que corre na raia número 1 com 194, o número Cleide Amaral do Brasil. Na raia de número 2 com o número 175, Marlene Fraser, da Jamaica. Na raia de número 3, uma das favoritas apontadas, Cheryl Taplin, dos Estados Unidos. Na raia de número 4, o outro atleta com muita chance de vitória. Número 196, Chandra Sturpp, das Bahamas. Na raia de número 5, com o número 188, Endurance Ojocolo, da Nigéria. Na raia de número 6, Charlotte Guidry, dos Estados Unidos. Na raia de número 7, outra americana, número 160, Zundra Faggin. E na raia de número 8, a brasileira Cátia de Jesus Santos, com o número 180. Essas são as oito atletas dos 100 metros rasos para as mulheres. Tem algum palpite? Você foi bem no palpite dos 110 com o Barreiras. Lá, você tem palpite ou vai ficar só na glória? Não, vamos ver. Eu coloco também no grupo das prováveis vencedoras, a Endurance Ojocolo, da Nigéria. Que ela foi muito bem no Mundial Júnior, na Austrália, se não me engano, em 97. Ela foi finalista e está correndo muito bem, sem metros, forte. Cleide Amaral, Cátia de Jesus Santos, correm para tentar índice. Cátia tem o melhor tempo 11,72 esse ano e a Cleide com 11,79. Tentando índice para Winnipeg. Esse é um grande desafio para os atletas brasileiros aqui no Grand Prix, em sua 15ª edição. Conquistar os índices exigidos para a participação nos Jogos Pan-Americanos. Que vão acontecer em Winnipeg, no Canadá. Os Jogos Pan-Americanos que começam dia 27 de julho e vão até o dia 8 de agosto. As oito atletas aí colocadas, houve uma pequena precipitação antes da formação e da autorização para a largada. Não chegou nem a haver uma queima da largada. Você vai rever aí o que aconteceu um pouco antes da formada. Elas estavam formadas e aí saiu aqui na raia de número 8. A Cátia. A Cátia de Jesus Santos saiu antes do tempo. As raias da esquerda, da direita para a esquerda, as raias. Mas aqui está na raia de número 8 a Cátia. É a última raia de dentro para fora da pista do Célio de Barros. Nós vamos acompanhar então a prova rapidíssima dos 100 metros rasos para as mulheres. De olho na Cleide Amaral na raia 1. De olho na Chandra Sturpe na raia 4. A Endurance na raia de número 5. A Charlotte na raia de número 6. Elas vêm já na metade da prova. A liderança e a briga é da raia 4 com a raia 5. E vence na raia de número 4. Chandra Sturpe das Bahamas. Com 11h33 num tempo ainda extra oficial. A vitória de Chandra Sturpe das Bahamas. E brigou passo a passo com a Endurance Ojocolo da Nigéria. Pela vitória nos 100 metros rasos femininos. Você acompanha de novo. Nesse começo de prova ainda embolado, ainda indefinido. Já quando elas chegaram nos 50 metros, raia de número 4 com a Chandra. E raia de número 5 com a Endurance no destaque. E a vitória de Chandra Sturpe das Bahamas na raia de número 4. Com o Endurance Ojocolo da Nigéria na raia de número 5. E o Renato Ribeiro acompanhando e conversando com os destaques dessa prova dos 100 metros rasos para as mulheres. Renato. Um pouco aqui com a Cleide. Sempre difícil 100 metros para as mulheres no Brasil. Uma prova difícil essa enfrentando estrelas internacionais. É muito difícil. Em vista que todos nós temos um objetivo, né? Que é conquistar o índice para o Pan-Americano e para o Mundial. E essa é uma das primeiras competições. Então é o começo. O atletismo brasileiro tem bons velocidades. O Robson conseguiu medalha. O que falta para o atletismo feminino chegar em um estágio parecido? Eu acredito que mais um pouco de apoio. Porque nós temos muito pouco apoio. Quer dizer, para a gente conquistar alguma coisa. Quer dizer, nós temos que tirar muito de nós. E sozinhos é praticamente impossível você conseguir alguma coisa. É bom. Obrigado, Cleide. Agora vamos a repórter Ana Zimerman, que continua acompanhando a prova do salto triplo. Ana. As competidoras do salto triplo estão no quinto salto dos seis a que tem direito. E a briga agora esquentou. A campeã mundial Sarka Kasparkova, a tcheca Sarka, foi ultrapassada pela búlgara Tereza Marinova. Tereza saltou 14 metros e 50 centímetros. Para você ter uma ideia, o recorde brasileiro é de 13 metros e 94 de Maria Aparecida de Souza. Mas ainda falta um salto para cada atleta e o resultado é imprevisível. Glena Kozlovski. Ana, estou ao lado do único bicampeão olímpico na história do esporte brasileiro. Ademar Ferreira da Silva, ouro em 52 e em 56. Além disso, em 52, na Olimpíada de Jansink, ele foi o criador, ele criou a famosa volta olímpica. Como é que foi esse momento? Bom, isso aconteceu, deixa eu falar sobre o sim, porque o povo, 70 mil pessoas, depois que eu recebi a medalha de ouro, então gritavam o meu nome em uníssono e assim eu tive que dar a volta olímpica. O segundo a fazer isso no mesmo ano foi Emil Zatopek, da Tcheca Slovakia, após ganhar a prova dos 5 mil, 10 mil e a maratona. Agora e hoje em dia, como é que o senhor vê o atletismo? O que o atletismo de hoje está precisando? Olha, o nosso atletismo precisa de tudo, precisa de muito e muito apoio. Nós precisamos de empresários que ajudem a patrocinar os nossos atletas, sobretudo para que eles viajem para o exterior, participem das competições com os bons para que melhorem seus resultados. E isso realmente é o que nós estamos precisando. Ok, daqui a pouquinho a gente volta. Cleber Machado. Beleza, Glenda, com a palavra experiente e consciente de Adhemar Ferreira da Silva, um dos principais nomes da história do atletismo internacional, bicampeão olímpico e você viu o criador da volta olímpica. Aí o resultado oficial da prova dos 100 metros rasos para as mulheres, com a Chandra Sturpp com 11,32 na primeira colocação. Em segundo, Endurance Ojocolo com 11,40 e em terceiro, Marlon Fraser da Jamaica. Foram os três primeiros colocados. Agora a gente vai saber quais são as feras que vão participar da prova dos 100 metros rasos para os homens. Eu bebia muito, praticamente todo dia. Tomava, 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 tomava e não parava, até não aguentar mais. E às vezes tomava um ponto assim de ficar feliz só. O álcool foi o grande inimigo de Paulo César Poerche, uma das revelações do atletismo brasileiro. Hoje ele é esperança de medalha para os 100 metros nos Jogos Pan-Americanos no Canadá em julho. Mas chegar até aqui não foi fácil. Poerche começou a beber aos 12 anos. Ainda no Rio Grande do Sul, ele descobriu o atletismo. Veio para o Rio de Janeiro. Mesmo assim, foi difícil enfrentar a bebida. Em 97, por exemplo, Paulo César era o favorito para o Mundial Juvenil na Austrália. Ele bebeu muito, uma semana antes do Mundial, e viajou para a Cisne totalmente alcoolizado, vamos dizer assim, né? E isso fez com que os resultados que o Brasil esperava dele lá não fossem obtidos, né? O episódio serviu de lição para Paulo. Com a ajuda de psicólogos, médicos e da mulher Marcela, ele abandonou a bebida. Eu consigo treinar melhor, eu sinto menos cansaço, eu levanto cedo, consigo levantar com disposição, coisa que eu não fazia, entende? Mudou muito. Este ano, Paulo César já venceu quatro vezes Robson Caetano e Arnaldo de Oliveira. A melhor marca dele é de 10 segundos e 38 centésimos. Se Paulo bater o recorde sul-americano de 10 segundos, que pertence a Robson Caetano, vai entrar para a história. Nenhum atleta branco hoje conseguiu abaixar ainda dos 10 segundos nos segmentos. Então ainda é considerado um tabu que diferencia o negro no branco na velocidade. A maior vitória, Paulo já conseguiu. Ele vive com os 800 reais que recebe da Federação do Rio. Mora numa casa simples, na zona oeste da cidade. E depois de tantos problemas, encontrou a felicidade nas pistas. Não tenho mais vício nenhum, eu falei para vocês, não quero mais nem saber de bebida. Me dedico só a coisas boas, né? A minha alimentação, procuro fazer uma alimentação saudável e descansar a final de semana. E recomeçar uma semana com força total. Paulo Poerche de um drama pessoal à expectativa de vitória. Ele está nessa prova dos 100 metros rasos. E agora a gente conhece alguns dos adversários do que vão enfrentar o Poerche na prova. Oi pessoal, sou Claudinei Quirino e vou estar correndo 100 metros daqui a pouco. O recordista mundial dessa prova é o canadense Donovan Bailey, com 9 segundos e 84 centavos. O recorde do torneio é também de Donovan Bailey e do americano Danny Smith, 10 segundos e 7 centavos. E o recorde brasileiro e sul-americano é de Robson Caetano, 10 segundos cravados. Meus maiores adversários hoje são o chileno Sebastião Keitel, o americano Tony Macau e o brasileiro Paulo Poerche. E aí, a gente se vê na pista. Rafael de Oliveira, ele está na raia de número 1 com o número 67, é brasileiro. Brasil, Chile e Estados Unidos vão brigar pela vitória. Na raia de número 2, o número 55, Rossan Griffin, dos Estados Unidos. Na raia de número 3, o jamaicano, o número 17, Byron Logan. Na raia de número 4, um dos favoritos da prova, dono do quarto melhor tempo do mundo, este ano, o Sebastião Keitel, do Chile, com o número 61. Na raia de número 5, o número 63, Tony Macau, dos Estados Unidos. Na raia de número 6, um dos brasileiros favoritos, buscando índice para o Winnipeg. O número 20, Claudinei da Silva. Na raia de número 7, com o número 68, Jeff Williams, dos Estados Unidos. E na raia de número 8, o Paulo Poerche, também do Brasil, com o número 69. Tem drama, tem busca de índice, tem americano e chileno, bons de pista, professor Lauter Nogueira. Tem, o Claudinei falou muito bem. Sebastião Keitel fez um ano 98 muito forte, esse ano ele começou muito bem. O Claudinei, esse ano, já fez 10 e 24, chegou muito próximo do índice. É bem provável que consiga aqui o índice. E o Tony Macau, que sempre é um corredor forte de 100 metros, onde ele entra, ele está sempre entre os dois, entre os três primeiros. Vamos aguardar e ver se Claudinei confirma. Paulo Poerche também pode ser uma surpresa. O Keitel na raia de número 4, o Tony Macau na raia de número 5, o Claudinei na raia de número 6. São favoritos da prova, o Poerche está na raia 8, a última raia aqui à esquerda. Esse é o Keitel, o chileno, que vive uma grande fase, tem o quarto melhor tempo do mundo nesta temporada de 1999. Nós vamos para a largada da prova dos 100 metros rasos para os homens. Aí vem eles, para uma prova de pouco mais de 10 segundos. O Keitel vai procurando domínio, o Quirino vem bem na raia de número 6. Vem bem, Claudinei, vem bem, Claudinei e Quirino. Vitória do brasileiro Claudinei e Quirino da Silva, com o número 20. Uma prova espetacular de Claudinei e Quirino, levantando o público aqui no Maracanã, no Célio de Barros. Acompanhe de novo. Ele vem aqui todo de preto, brigando com o Macau, que está de amarelo, com o Sebastião Keitel, que ficou para trás. E olha o final da prova do Claudinei e Quirino, um final de prova sensacional do brasileiro Claudinei e Quirino da Silva, lutando por índice para os Jogos Fono-Americanos de Winnipeg e conseguindo uma vitória. O índice não foi confirmado, mas a vitória foi sensacional aqui no Grand Prix. Renato Ribeiro. Aqui ao lado do Claudinei, a princípio o tempo de 10 segundos e 31 centésimos, o índice é de 10 segundos e 20. Mais uma grande prova do Claudinei, que está com dificuldade até para falar. Foi uma prova muito rápida, porque eu treino 800 metros acima do mar, porque quando eu desço fica mais difícil para correr, né? Mas foi uma excelente prova, que eu não ia correr o 200, o 100, só ia correr o 200, mas o meu técnico achou melhor correr o 100 para aquecer por 200 metros mais tarde. E agora no Pan-Americano, 100 e 200, quem sabe o 100 também, se você conseguir o índice. Vai ser bom o Pan-Americano, esperança de medalha? Isso, ó, esperança de medalha eu não sei mais. O que eu espero chegar bem no Pan-Americano e representar o Brasil bem lá. Boa sorte, confirmando o tempo de Claudinei, confirmando 10 segundos e 30 centésimos. O índice 10 segundos e 20 centésimos. Kleber Machado. Ele ainda tem o troféu Brasil para conquistar o índice, tem os 200 metros, mas fez uma prova brilhante, levantou o sério de barros, vitória brasileira nos 100 metros rasos para os homens. Claudinei Quirino com 10 e 30 em primeiro, o americano Tony McCall 10 e 55 em segundo e o Robschah Griffin com 10 e 58 chegou na terceira posição, tomando o terceiro lugar do chileno Keitel. Bandeira brasileira na pista, festa do público para Claudinei Quirino da Silva, que conquista a vitória. E relembrando o Ademar Pereira da Silva, ele vem dando uma volta aí, uma meia volta olímpica, saudando o público. O tempo oficial saiu agora do Claudinei, 10 e 29. Grande vitória. Daqui a pouco tem mais troféu Brasil, tem mais Grand Prix aqui no Esporte Espetacular. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. O Esporte Espetacular está falando novamente aqui do Célio de Barros, no Rio de Janeiro, no GP de Atletismo do Brasil, agora nós vamos com a prova dos 400 metros com barreiras para os homens. Uma prova que tem dois brasileiros que chegaram à final olímpica em Atlanta em 1996. Antes da prova, momento interessante, importante de comemoração brasileira, o pódio da prova dos 100 metros rasos masculina. E o pódio teve no degrau mais alto o brasileiro Claudinei Quirino da Silva, ele que venceu a prova dos 100 metros, o Claudinei ficou em primeiro com o Tony McCall, dos Estados Unidos, e o Hudson Griffin, também americano. Eles ficaram em segundo e terceiro lugares. Aí o Claudinei, orgulhosamente, com a bandeira do Brasil, o troféu de vencedor foi entregue, a medalha de vencedor foi entregue pelo Alexandre Furlaneto, que é o subsecretário de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura Carioca dando a maior força para o esporte, para a realização do GP e para o esporte de uma maneira geral na cidade do Rio de Janeiro. Agora, a prova dos 400 metros, uma grande notícia para o esporte brasileiro, o Guga, o Gustavo Quirten, estava disputando a final do Super 9 lá em Monte Carlo, em Mônaco, contra o Marcelo Rios, o chileno, o Guga vencia por 2x7x0, 6x4 no primeiro set, estava 2x1 para o Gustavo Quirten no segundo set, o Rios machucado, abandonou a decisão e o Guga é campeão do Super 9 de Monte Carlo lá em Mônaco, grande vitória do brasileiro. Bom, vamos saber quais são os favoritos, quais são as estrelas desta prova dos 400 metros com barreiras para os homens. Bom dia pessoal do Esporte Espetacular, me chamo Ironio de Zaraújo, daqui a instante você verá a prova dos 400 metros com barreira. O recordista mundial desta prova é o americano Kevin Young, 46 segundos e 78 centavos. A melhor marca do mid é das ambas, Samuel Matete, 48 e 12. O recorde brasileiro e sul-americano é meu, 48 segundos e 4 centavos. O brasileiro Kredson de Oliveira é um forte adversário. O outro é Samuel Matete, recordista do torneio. Ele também vai estar na pista daqui a pouco. Quero ver a sua torcida, hein? É isso, o Alexandre Reis, brasileiro, número 82, está na raia de número 1. O Eronildes está na raia de número 2, o Eronilde com a número 30, o brasileiro, que foi finalista em Atlanta. Na raia de número 3, Samuel Matete, de Zambia, número 58, um dos favoritos da prova. Na raia de número 4, com a número 14, Angelo Taylor, dos Estados Unidos. Na raia de número 5, número 39, Ken Harden, do Zimbabue. Na raia de número 6, número 25, da Jamaica, Dinsdale Morgan. Na raia de número 7, outro brasileiro favorito com o número 21, Cleverson de Oliveira. Também foi finalista em Atlanta nesta prova. E na raia de número 8, número 81, o brasileiro Humberto Lino. Nesse clima aí, o pódio do Claudinei nos 100 metros, a vitória do Guga lá em Monte Carlo no tênis. De repente, pode dar Eronilde, pode dar Cleverson, pode dar Brasil nesta prova dos 400 metros com barreira. Brasileiros têm chance, Lauter Nogueira. Tem, principalmente o Eron. O Eron é experiente, ele tem chance também de conseguir o índice aqui. Ele está a 700 metros do índice, vai correr forte. Cleverson de Oliveira, também um atleta que é finalista de Atlanta, é finalista de Mundial. O grande atleta a ser batido será Samuel Matete, com também o Angelo Taylor, que é um barreirista forte. Vamos dar uma olhada firme no Angelo Taylor, que ele tem tempos fortes ainda este ano. O Eronilde buscando, então, o índice para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg no meio deste ano, lá no Canadá. O recordista do torneio, Samuel Matete, está aí. O corredor de Zâmbia na raia de número 3. O Eronilde está na raia de número 2. Começa a prova dos 400 metros com barreiras. É uma volta na pista de atletismo aqui do Célio de Barros. Os atletas ultrapassam 10 barreiras ao longo desses 400 metros. A primeira curva foi feita, ainda é um momento de absoluta indefinição. Quando eles fazem aquela segunda curva, é que você já começa a ter uma ideia de quem pode chegar. Olha, o Eronilde está na frente, hein? Ele vai fazer a curva agora, vai apontar na reta para os metros finais e aponta com boa possibilidade. Eronilde Araújo na raia de número 2 do Brasil. Brincando com o Samuel Matete que está na raia 3. O Eronilde tenta alcançar. O Samuel Matete vem com bom destaque. Vai vencer a prova Samuel Matete. O Eronilde briga pelo segundo lugar. Vai perder a segunda posição também. Ganhou o Matete em primeiro. Em segundo chegou o Angelo Taylor. Deve ter sido o terceiro colocado o Eronilde. Veio brigando bem até os 100 metros finais, pelo menos, o Eronilde Araújo. A briga era como se imaginava. Entre o Eronilde Araújo e o Samuel Matete.